A obra está sendo executada pela Prefeitura de Balsas. A Rua Bom Jesus, que fica localizada no centro, está passando por uma importante reestruturação. No local, foi feita uma microdrenagem profunda e pavimento de concreto armado. A obra está em fase de conclusão. Alguns reparos ainda estão sendo feitos. Em visita ao local, o vice-prefeito Celso Henrique, que também é engenheiro e conhecedor da importância da obra, fez uma vistoria e falou como o trabalho está sendo executado. O objetivo da Prefeitura é de acabar de vez o problema antigo de alagamentos na Rua Bom Jesus devido ao período chuvoso, já que no local passa um grande volume de água que vai direto para o rio Balsas. Aqui é uma obra, como você fala, muito antiga mesmo. O que aconteceu aqui? Aqui era um riacho. Todos os antigos moradores de Balsas sabem que aqui, que fundaram, vamos dizer aqui, esse bairro próximo ao centro da cidade, sabem que isso aqui era um riacho. Foi feita uma rua, não foi feita a canalização desse riacho, começou a dar problema. A partir do momento que foi feita a Rua Paulo Ramos com o aterro, o lençol freático ficou todo acumulado aqui nessa parte de cima. Então, aqui você cava 50, 60 centímetros, você já está na água. Então, a gente tinha um problema sério aqui nessa Rua Bom Jesus. No final, fizemos a drenagem dela, um bueiro de mil simples. Foi feito um pavimento de concreto armado, concreto com malha, que resolve definitivamente a questão do pavimento. Está faltando agora fazer só a parte de canalizações laterais, que é a drenagem superficial, pois a profunda foi feita. E a gente tem certeza que com esse projeto, com essa execução de engenharia que foi feita aqui, a gente vai resolver esse problema. Demorou, nós fomos muito criticados, porque foi uma obra que demorou, ainda não terminou. A gente acredita que nos próximos 30 dias ela termine definitivamente com a solução do problema trazido pela administração, pela nossa administração, a administração do Dr. Eric, por um grande serviço que foi feito pela Secretaria de Infraestrutura, o secretário Jorge, o engenheiro Aurélio e todos que compõem a secretaria. Então, para a gente, sempre que se resolve um problema, a gente fica muito alegre, porque é muito trabalho, é investimento e, claro, traz a melhoria de vida para todos que moram próximo dessa rua.